Ah, vocês acharam que iam se livrar de mim? Não é tão fácil assim. Eu já falei que eu tava doente, tô um pouquinho melhor e a gente volta agora com força total porque a gente tá na beroleta dos 500 mil inscritos. E aqui, Marcos e Laura dupla. Caio, cadê as lutas de kickboxing? Lança uma luta top de kickboxing pra nós. Bora! Olá, eu sou o Caio e você está na CFX Esportes, seu canal de lutas. Bem-vindos para mais um vídeo e eu também estava com saudade de você. Espero que vocês estivessem com saudade de mim também. Hã? Né? Nós somos... Nós somos um casal que está prestes a bater 500 mil amigos, tá? Tem que chegar antes da quinta-feira, agora tem que chegar em 500 mil. 500 mil, mil. Então aperta o botãozinho de se inscrever, pelo amor de Deus. Até a reta final, pai. Tem menos de mil. Fala, bora, 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 bora. Se não, não vai ter... Ó, ó. Vamos assistir uma luta maravilhosa de kickboxing e a gente conversa durante o combate, beleza? E deixa o likezinho que isso ajuda bastante. 3, 2, 1, play! É isso, galera. Glória, glória. Vamos trazer um glórezinho maravilhoso pra vocês aqui. Mohamed Jaraya, pra mim, um dos melhores lutadores de kickboxing do mundo. Contra Massaro Glunder. Uma outra pedreira, porque, obviamente, no Glória não tem luta fácil. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos analisar o alto nível do kickboxing. Boxe. Vamos lá. Vamos apresentar os lutadores primeiro. Ele é um campeão europeu, também um campeão de dois times mundial. Seu recorde profissional é 33 golpes, 13 golpes, 4 golpes e 20 golpes. Vitórias e 13 derrotas é um cartel experiente, mas com bastante derrota. 29 lbs, 69, 48 kg. Faltando pela República Molucca. Senhoras e senhores e senhores, apresentando o Massaro, o Projeto Glunder. Este é Mohamed Jaraya. 64 vitórias e o Projeto Glunder. Ele é um veterano de mais de 75 lutadores de carreira, consistindo de 64 vintes, 8 vintes e 36 caras. Do kickboxing atual. Senhoras e senhores, Mohamed, o destruidor, Jaraya. Ele que veio de um evento também de altíssimo nível, que é o Enfusion. O refeiro em charge deste contesto, John Axlwuth. Muitos lutadores, eu quero um campeão clean. Break é break, stop é stop. Questões? Questões? Estão voltando. Quem dá para o edge nesta, Joe? Bem, se o Massaro puder manter sua longa, eu tenho que ir para o Massaro. A questão é se o Jamie lidar com a pressão de Jiraiya. Se tiver a oportunidade de comprar, manda ver, porque essas luvas de Jiraiya são foda. Jiraiya e as blusas, o Massaro Glunder em as blusas. Glunder previsando o segundo round de gol. Ele quer manter os seus pincos direitos. Essa é a melhor maneira de manter um lutador de pressão para você. Caraca. Se vocês querem luta de alto nível, só assiste, velho. O Jiraiya não precisa entrar em um lutador de pressão para você. Ele vai jogar com as mãos de direitos. Ele vai jogar com boa força com sua mão direita. Sua esquerda tem força. Mas lembrando que para ter uma luta de alto nível tem que ter dois caras bem preparados, né? A gente não iria trazer alguma luta de muita disparidade entre um atleta e outro porque... E aí fica fácil, né, de exaltar um atleta ou outro. Então quando vocês pediram luta de kickboxing eu lembrei de várias, é claro, mas essa aqui é uma em especial que é muito alto nível. Preparo físico, velocidade, combinações. Aí eu vou pontuando alguns momentos específicos. Um bom atleta que foi utilizado agora, por exemplo, do Jiraiya. Ele empurrou o atleta primeiro com as mãos. Para dar a distância para a perna. Muito possivelmente ele vai fazer isso aí várias vezes ao longo do combate. Porque ele tem a guarda bem fechadinha. Ele chega perto, empurra e larga a pedrada, a perna. Como ele está fazendo agora. A perna. O jogador é um grande jogador de Mike's gym, então o mesmo jogador de Massaro. Aí é Jiraiya que sabemos. Lunder não faz isso fácil. Não, é tão longo de chegada. Jiraiya acha que ele está fora de âmbito, mas Massaro tem aquele, sabe, Um pouco mais de incho que vocês não esperam. São 5 incho. Sempre o Mohamed fica na frente normalmente dos seus combates, porque ele sempre termina com sequência de 2, 3, 4 golpes e finaliza normalmente com um chute baixo. E isso quando o adversário está saindo da sequência dele. Por exemplo, se ele deu o jab direto cruzado, vai, no adversário, que nem está acontecendo agora várias vezes, e o cara defende na guarda ali, beleza. Quando o adversário vai sair, ele larga o low kick. Pelo menos pega o chute. Cara, é muita, muita combinação. Há 17 anos ele jogou profissional. Ele dizia que era um jogador grande, mas uma vez que ele entrou no gym, ele se amava com o kickboxing. Ele dizia que nunca puxou os baleares. Eu particularmente gosto bastante da categoria 70, 77, dentro do kickboxing, pela velocidade e dinamismo da luta. Mas tem que se dizer que hoje até os pesados eles estão dinâmicos, né? Tem vários caras aí, o Rick Overhoeven, que é o campeão, tem vários caras que são realmente, conseguem... Olha isso, velho, olha a sequência de mãos do Jariah. Oh, Jariah é voadora linda do Massaro agora, hein? Esse low kick de direita dele aí com a perna de trás é excepcional, cara. E normalmente pega todos porque vem com muita velocidade e o adversário não consegue defender, né? Olha isso, o leg kick, a disparidade, 17 para Jariah, apenas 3 para Glunder. Glunder nos falou alguns fatos muito interessantes, que ele não é o fã favorito aqui hoje, ele disse que a luta foi anunciada que ele estava lutando o Mohamed Jariah, ele, na verdade, perdeu 400 fólogos, porque nenhum dos fólogos de Jariah não gostaria de seguir ele. Sim, tem muitos moroccos aqui para o Badr, então os fãs de Jariah estão aqui com ele. Uma jogada alta, muito bem conectada, hein? O Massaro, o Glunder, ele, quando menos espera, ele joga um golpe perfeito ali, cara. Não sei como é que o Jariah segurou essa ajoelhada aí no meio da guarda. Sim. Boa palavra. A pressão do Jiraiya está fazendo muito bem. A gente vê que o Massaro está subindo, apenas colocando em apenas peças. A gente tem que ver as combinações se ele quiser roubar alguns desses rounds. O Jiraiya não está vendo bem, mas ele é o lutador mais ocupado. Não é questão de cadência, é questão de segurar o nível até o fim. Golpes como, por exemplo, essas joelhadas voadoras que o Massaro Gander está... Acho que está dando uma mais exagerada. Isso com certeza vai consumir bastante o preparo dele. Tem que cuidar um pouquinho no exagero de golpes muito plásticos que exijam muito gás. O Jiraiya está colocando alguns pontos de sua própria. Sim, ele está apenas ajudando a combinar o Massaro agora. O Massaro está colocando um, o Jiraiya está colocando dois. O Massaro está colocando um, o Jiraiya está colocando dois. O Massaro está colocando o Jiraiya para o Jiraiya. O Jiraiya está colocando um, o Jiraiya está colocando um jogo de golpes muito grande. O Jiraiya se deu bem no Glory. E o Adam Chug, olha, não sinistro. Sim, você vê, o Massaro está tentando usar esses pincelos e misturar aquele cincelos. O que lançou o fucho, o que lançou o guarda do Jiraiya. Especialmente o Jiraiya colocando o seu lado, provavelmente tentando pincelar. O Jiraiya está colocando isso perfeitamente. Mas o Jiraiya realmente aconteceu em que o Jiraiya não se deu conta, ele não se deu conta. O Jiraiya tinha que ter soltado ele do clinch e ter ido para cima. Você vê o Jiraiya, muito bom pincelar e pincelar. Ele está misturando muito bem hoje. Vamos ver como os Jiraiya viram na segunda round, que estava muito perto. Mas todos os cinco jogaram para o Destroyer. Um pouco surpreso? Não, eu acho que eles estão certo. Eu acho que o Jiraiya está fazendo muito mais. Ele está colocando um pouco melhor. Eu sinto que o Massaro e o Glunder precisam colocar mais combinações juntos. Prova de ser primeiro. Bem, nesse momento o Glunder precisa de pincelar, ou ele vai perder a luta. O Jiraiya poderia dar uma apostadinha a mais nesses chutes que ele fez agora na linha de cintura. Porque ele veio muito low kick, low kick, low kick. Para ele tentar surpreender também com algum chute alto. Agora, assim como o Massaro jogou agora. O Plano de Jiraiya foi usar os pincelos para ficar longe. Mas, enquanto a luta foi passada, o Jiraiya foi capaz de entrar dentro e fazer o seu negócio, que é pressão. Eu quero saber se ele for mais Suren. Tirei para um grande ponto de sal. Para ele tentar surpreender também com a luta. Eu vou sair do Jiraiya! Segundo tempo, foi o Jiraiya! Até a próxima vez, eu vou ganhar a luta em vocês. Essa segunda vez, eu vou ganhar o Jiraiya! Estou a primeira vez mais. Foi o Jiraiya! Esse ângulo em que joga low kick. É esse aí, exatamente esse. Esse de pertinho. Vou adotar essa técnica aí Saindo do clinch O Massaro também, óbvio Lembra que eu falei que ele empurra E já vem de low kick, ele vem pontulando Aqui já vem de 0,3 E agora, já vem de 0,3 É a primeira vez que ele empurra Já vem de 0,3 E aí 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 Isso é o que o Masaru precisa fazer, ao menos colocar algumas combinações no interior, com os seus braços. O Jirai derrubou sua cabeça por um momento, e isso permitiu que o Glunder derrubar outro braço. Apenas 10 segundos. Oh, a mão direita está chegando para o Jirai, e tem uma chave para o Glunder. O Glunder está abrindo agora. Oh, e outra mão direita para o Destroir, e isso vai acontecer. Fantástica performance para o Mohamed Jirai. Sim, tive o plano perfeito de jogo contra o Reach. O Jirai derrubou seus braços, e entra dentro do Power Punch. Glunder com um bom desempenho também, mas não conseguiu sobreviver os primeiros dois rounds. Que o Draya tinha em frente. Vamos para o jogador de scorecard, e aqui são os seus totals. Um jogador tem, 29, 28. Os quatro jogadores restantes todos ganham o batalho, 30, 27. Uma decisão unidíssima. Tudo para o seu vencedor. Mohamed Jirai. Galera, se vocês assistiram até aqui, muito obrigado. Você é fodes. Deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a gente está chegando a 500 mil inscritos. Aleluia! Vai ter resenha com 500 mil, cara. Então te escreve, pelo amor de Deus. Quinta-feira agora, dessa semana. Meio dia e meio ao vivo estaremos aqui. Se tiver com 500k, vai ter zoeira. Se não tiver com 500k, não vai ter zoeira. Então te escreve. Fui! 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 Fui!